Termas de Santa Bárbara já conhecidíssimo por muita gente, também fazendo um tremendo sucesso no Shopping Tool. Sucesso total. Sucesso total, tanto que eles tinham vários lotes, venderam muitos, mas ainda tem poucos. Tem alguns, né? Pra oferecer pro pessoal. Alguns lotes pra você que quer ter uma casa num lugar gostoso, usufruir de área verde, de ar puro, de água mineral, saudável. Porque o lancheamento da Termas de Santa Bárbara está situado às margens da rodovia Castelo Branco, na Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara. Eu não precisaria falar mais nada, porque você sabe que é um lugar gostoso, interessante. Mas a gente vai comentar algumas coisas que o loteamento possui pra que você, olha, realmente tenha a sua casa. Você morando em São Paulo pode ter uma casa lá mesmo, porque tem um condomínio fechado, né? Com segurança. Exatamente, com a portaria, com cancelas automáticas, seguranças 24 horas por dia. Depois, olha, você fica tranquilo, 24 horas por dia tem a sua segurança. E um lugar com água mineral, onde você vai abrir a água da torneira depois que você fizer a sua casa. Lá vai sair água potável, no banheiro, na cozinha, enfim, nada mais saudável. E depois, o loteamento possui quantos metros quadrados de reservas ecológicas? 7 milhões de metros quadrados de reservas ecológicas e áreas verdes. Olha que maravilha! Tem árvores frutíferas e ornamentais? Mais de 400 mil árvores frutíferas e ornamentais plantadas nas avenidas, ruas e áreas verdes. Quer dizer, é uma beleza, realmente é um lugar, olha, pra você ter mais um pouquinho de ideia. O loteamento possui nove clubes projetados, né? Quatro já estão, assim, em pleno funcionamento? Estão em funcionamento. E todos com piscina pra adulto e criança. Tem campo de futebol, quadra de tênis, vôlei de grama, salão de jogos, playground e lanchonete. E tem também a Praça da Fonte. O que que tem lá na Praça da Fonte? A Praça da Fonte tem um restaurante pra 200 pessoas, tem mini-golf, tem playground e fonte de água mineral. E o Parque Balneário, então? Tem piscina com 529 metros quadrados de espelho d'água, é isso? Exatamente, com dois tubo de água. Equipada com dois tubo de água, sala de massagem, sala médica, saunas secas e a vapor, duchas escocesas, duchas circulares, área pra descanso com bar e lanchonete e salão de beleza e muito mais pra você poder usufruir. E fora isso, já tem muitas casas prontas e em construção também, né? Mais de 200 em construção, já é isso, Alexandre? E lotes a partir de 450 metros quadrados. Agora você vai me perguntar, deve ser um absurdo, né? Não, não é. Eu tô até embasbacada, é baratíssimo. Pra você ter uma ideia, lotes a partir de 450 metros quadrados, lotes planos, não é? A partir de 170 reais de entrada facilitada e o restante em 36 parcelas fixas de quanto, Alexandre? São 12 parcelas de 70 reais, 12 de 88 e 12 de 110 e mais nada. Acabou. Lembrando que são parcelas fixas. Fixas. Então não tem porquê. Olha, você tem que comprar, porque é muito barato e com certeza você vai gostar e muito. Agora fala do condomínio. Quanto que é o condomínio? Condomínio? 23 reais por mês, gente. Só? É só isso. Então, olha, entre em contato. Eles estão à sua disposição na Rua dos Gusmões, 663, na Santa Ifigênia, de segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado e domingo, das 8h até a 1h da tarde. Telefone 223-277. Termas de Santa Bárbara.